Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você que tá acompanhando conosco a Band Campinas, canal 4 aqui em Campinas, pra você que tá na região, em todas as cidades que compõem a nossa área de cobertura, muito obrigado por nos receber aí do outro lado, hein? Você que acompanha muito mais com a Adriane Galisteu aqui na tela da Band, daqui a pouquinho vai ver o Datenão, hein? Pra todo o Brasil, antes, as notícias de Campinas e região, nesta quinta-feira, dia 22 de março de 2012. Muito obrigado pela sua audiência, essa audiência que não para de crescer aqui no Brasil, gente, pra Campinas e região, hein? Graças a você que tá aí do outro lado. Obrigado também às manifestações que eu recebo, eu disse ontem aqui, não exagerei não, são dezenas, viu? De manifestações dos ouvintes, telespectadores aqui do Brasil Urgente, Meus ouvintes estão da Rádio Band News FM, onde eu estou todos os dias, das nove da manhã às onze da manhã, no Facebook. Tô lá, pode me procurar, Rodrigo Salomão, tô no Twitter também, Rodrigo Salomão, com o MON de navio no final, como aparece aqui sempre escrito. Olha, nós vamos mostrar pra você hoje aqui no Brasil, gente, casos controversos da nossa realidade, da nossa realidade. Gente que deveria estar cuidando da sua segurança. Dois guardas municipais da cidade de Arthur Nogueira, foram parar, ó, no Chilindró, meu camarada. Pois é, dois guardas municipais presos, suspeitos de tentar roubar um carro. Como é que pode, gente? Como é que pode, hein? Como é que pode, explica pra mim. O cara é treinado pela prefeitura, recebe da prefeitura benefícios, dinheiro do povo e, acima de tudo, né? Assume um compromisso de proteger a sociedade. Tá lá, né? Servir a sociedade. Aí, de repente, o cara troca de lado, vira casaca. Isso é o pior tipo de bandido que pode existir. O pior tipo de bandido que pode existir é o bandido que tá travestido de farda, né? Que tá escondido atrás da insígna, enfim, tá escondido atrás da sua atividade que é garantida pelo Estado. E que, até então, tá acima de qualquer desconfiança, né? Tá acima de qualquer suspeita. Mas, nesse caso, aí, os dois guardas municipais foram parar atrás das grades. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes pra você. Gente que deveria tá garantindo a sua segurança, mas que, na verdade, segundo a suspeita da... De Arthur Nogueira, hein? Segundo a suspeita da Polícia Civil, tava mesmo metendo a mão na arma pra assaltar, pra tocar o terror e pra transformar o senhor e a senhora nas próximas vítimas da violência. Um negócio absurdo, hein? Absurdo, inadmissível. Pena dura pra esses caras. Tem que trazer pena dura a realidade desses caras. Senão, não dá, hein? Senão, não dá. Vem comigo aqui, olha. Nós estamos falando desde segunda-feira e é com muita preocupação que nós estamos discutindo isso aqui no Brasil Urgente pra Campinas e região. pra benefício do bom torcedor, pra benefício daquele que vai ao estádio de futebol ou sai às ruas com o seu time, ó, aqui, ó, com o escudo do seu time, né? Colocado no peito, colocado no peito pra poder valorizar o futebol, pra poder valorizar o esporte. Não esses caras que se vestem, né? Pra depois dizer, ah, eu sou disso, sou daquilo. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes, porque a preocupação é enorme na cidade de Campinas. As polícias civil e militar deflagraram operações durante as últimas horas e hoje, na loja da Macaca, uma das sedes da torcida organizada da Ponte Preta, o que a gente viu foi isso aí, olha. Homens do Garra, também da Delegacia Seccional de Campinas, em busca de produtos, né, objetos que pudessem auxiliar num possível confronto entre torcidas. Foram apreendidos pedaços de madeira, computadores, além de fichas cadastrais na sede da torcida da Ponte Preta. Essa apreensão específica faz parte da investigação da morte do torcedor Anderson Ferreira de 28 anos, de 28 anos. E ontem, né, muito embora hoje a sede da torcida da Ponte Preta tenha sido alvo dos policiais, ontem a polícia militar recebeu uma denúncia anônima e levou mais de 30 pessoas, 30 pessoas, pra delegacia, pra que elas pudessem esclarecer por que que estavam guardando pedaços de pau, canos, barras de ferro, entre outras coisas, na sede da torcida organizada do Guarani. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes pra você. Isso, né, não é futebol. Essa é a parte triste do futebol, que não tem nada a ver com esporte, tem a ver com violência. E pra violência, né, que haja a punição da forma mais severa possível, mais severa possível, né? O que não dá pra gente aceitar, né, num local onde as famílias deveriam estar, num local onde o esporte deveria ser levado em conta, em primeiro lugar, como objeto principal, mas onde a violência, infelizmente, tá dominando. O que o cara quer fazer com essa cama aí, hein, com esse pedaço de cama? Isso é pé de cama, hein? Você tem alguma ideia pro cara usar isso aí? Só pode ser na porrada, né? Ou usar pra outra coisa, né? Só se for pra porrada, né? E quem vai pra porrada, meu camarada? Não tá pensando em esporte coisíssima nenhuma, hein? Coisíssima nenhuma. Daqui a pouquinho mais detalhes pra você que tá acompanhando esse Brasil Urgente pra Campinas e região. E olha, tem mais um caso de violência contra a mulher, hein? Quantas não são as mulheres que sofrem caladas? Quantas não são as mulheres que estão apanhando e que, infelizmente, têm medo de denunciar? Denuncie! Não se esconda! Denuncie! Porque a sua denúncia pode ser a sua garantia de vida. Violência! Cansada de apanhar do namorado, uma jovem denuncia o agressor. Segundo ela, o homem teria batido até mesmo quando ela estava grávida. Até mesmo quando ela estava grávida. Não respeitou nem a gravidez dessa mulher. Que coisa trágica! Que coisa absurda! Covarde! O cara que bate em mulher é covarde! Covardia pura! É a dura realidade, né? Essa é a novela da vida real. É a novela da vida real. Não tem novela que mostra lá o camarada machão que bate na mulher, mas que depois apanha também? Então, tá aí, olha. Mais uma vítima da violência doméstica. E quantas não são as mulheres com medo, né? Mulheres que criam uma dependência do seu companheiro, que não denunciam, que não falam, né? Por medo, por medo. E olha, existem casos, e nós já noticiamos... Ô Flávio, eu não sei se é esse caso aí, mas casos em que as mulheres vão, denunciam, o camarada é chamado a delegacia e mesmo depois ainda insiste em bater na mulher. Mesmo assim, insiste em bater na mulher. Aí é o reflexo da impunidade, né? E por trás da impunidade se escondem as grandes tragédias aqui do nosso país. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações pra você. Eu tô esperando o seu e-mail, manda pra cá, burgcampinas.com.br Tem algum assunto pra comentar com a gente? Quer dividir alguma informação? Quer comentar alguma pauta em destaque aqui no Brasil urgente? Você que é da nossa região, manda pra cá, burgcampinas.com.br Tô esperando também a sua ligação, tem o Ligue Band. 1996851010 1996851010 Você digita 3 pra falar com o Brasil urgente, 3 pra participar, 1 pra finalizar, é o custo de uma ligação normal pra celular, você pode mandar quantas mensagens você quiser, e se der tempo a gente coloca inclusive você ao vivo pra falar aqui no Brasil urgente, pra Campinas e região, que volta já já. E na sequência tem mais, hein? Eu tô recebendo a informação aqui de que há mudanças em relação ao Derby do próximo sábado. É isso, Flávia? Vai mudar todo o panorama envolvendo a torcida do Derby no próximo sábado, né? Com interferência do Ministério Público e também me parece com decisão da Federação Paulista de Futebol, hein? Daqui a pouquinho os detalhes, não saia daí porque a gente volta já já, pedindo respeito a quem precisa ser respeitado. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.